Natália Fashion Tricô criou umas roupas muito gostosas pra você usar a beça no verão, viu? Tá calorzinho? E aqui eles têm uma malha super especial. Não é aquela linha de malha como você tá acostumado a ver, não. É um chamado Cotton Crew, que é uma coisa finíssima, leve, que não esquenta. Então dá pra você aproveitar muito, não é, Rô? Isso é uma delícia. Gente, tem muita coisa boa e promoções, assim, imperdíveis. Essa daqui é a última semana pra você aproveitar. Uma peça como essa, 5 reais. Não existe isso em lugar nenhum. É preço de um sanduíche. Buclé, a última tendência de moda. Tem vários modelos diferentes. O legal é até você comprar, assim, de monte, pode embrulhar pra presente. Já tem um Natal. Você já tem um presente. Natal, daqui a pouco tá aí, já leva de monte. Faz estoque, gente, que preço igual não existe. Essas peças aqui, quanto, Rô? 8,50. 8,50 tem essa, tipo um coletão bem comprido. Essa daqui eu achei muito meiga. Olha que delícia. Leve, coisa gostosa, 8,50. Essa daqui, olha, tem um toque transparente que fica bem legal, vai se usar bastante. Tem essa outra cor. Essa mais tradicional, qualquer peça, 8,50, tá? Essas aqui você vai pagar 15 reais. Olha que bonito. Tem colete como esse. Esse aqui tá bárbaro pra você que é médica, dentista, olha, com um botão todo diferenciado. São peças muito bem elaboradas, viu? Qualquer uma, 15 reais, inclusive essa camisetona bem comprida. Tem vários modelos. A gente separou só algumas coisas. O bom é que você vem até aqui, não precisa ter dinheiro. Você vai chegar e vai negociar direto. O importante é que você compre, compre bem. Passe o verão bem vestido e bem fresquinha. Loja aberta no domingo, Alinho de Vasconcelos. Vasconcelos, 1385, na Aclimação. De 9 da manhã até às 7 da noite. Tem outro endereço, não abre domingo, mas sábado tá aberto. Qual endereço? Isso, com a Serra de Bragança, 336, no Tatuapé, no Express Shop. Telefone? 574-811-12-63-3954. Natália, fecha um tricô. Qualquer informação é só ligar, mas vem direto. Vem, vem. Compra de monte, aproveita.